Ah, eu já não sei o que fazer, cordão é catiei, relógio importado Ah, acelera na via E, madeira o penteado, estilou favelado Então joga a meia na canela, perfume vai enlouquecer Agora vai saber a verdade, que eu sou o verdadeiro menino chave Nós chaveou, nós trai perto, só quer resumo e manda papo reto Eu fico chave, 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 quando eu rapi manda zero Aí fica direto, fica chave, 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 no pano cabe, manda zero Ah, eu já não sei o que fazer, cordão é catiei, relógio importado Ah, acelera na via E, madeira o penteado, estilou favelado Então joga a meia na canela, perfume vai enlouquecer Agora vai saber a verdade, que eu sou o verdadeiro menino chave Nós chaveou, nós trai perto, só quer resumo e manda papo reto Eu fico chave, 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 quando eu rapi manda zero Aí fica direto, fica chave, 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 no pano cabe, manda zero Eu fico chave, 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 chave Chave, 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 chave Obrigado.